MÚSICA Jogou essa bola à direita, no pediu o Marinho, ele entrou na área, tá aí João Gomes, cortou pra dentro, rolou pro Vitinho, dominou, é só rolar, rolou, essa bola pro André Os poucos passos que tem em conselheiro Gavão, eles utilizam pra acelerar pelos lados Um rovinar dentro Toque de bola pro João Gomes, avança pela caneta, Vitinho ficou atrás, ele fez o levantamento, olha o Pedro João Gomes mais uma vez aberto pela esquerda, Vitinho passa pedindo, João Gomes tem René ao seu lado Tem Andréas também João Gomes, avança pela equipe do Flamengo, caçado ali pelo Henrique, driblou o primeiro, o segundo, por baixo a marca, a saga da equipe do Madureira com o Felipe Gabriel Volta de novo o Flamengo, João Gomes, mete essa bola por baixo pro Pedro, dois erros seguidos do Pipico Passa em bola do Flamengo, tá aí Vitinho, toca a bola pro João, João Gomes Mano a mano com o Marinho, tá aí João, vai pro levantamento, levantou pro Marinho, subiu, invertou o Ribeiro Dominou, rolou de lado, João Gomes pro Vitinho, primeiro que ele, chegou a marcação, ela volta Everton estica essa bola muito errada pro Pulga, tomar João Gomes E aí o Flamengo que pode acelerar João Gomes tocando na bola, um chapeuzinho de peito, domina pra equipe do Flamengo que começa a terição do Felipe Dias, ela volta de novo pro Diego João Gomes Diego Domina por aqui o Pedro Sofra Everton João Bolão na direita pro Matheusinho Fez o levantamento Daí pro João Gomes Na frente do Diogo, trouxe pro pé canhão, rolou, BH Colocou, mas mãos do goleiro Pro Arão, de Arão pra João Gomes Tece o Flamengo, ele carrega a bola É o Everton, Everton tocando na bola João Gomes Diego tem Arão Pede, recebe, volta no João, passa o Pedro Só voltar essa bola, hein Voltou, pintou, Pedro, terceiro, adiantou demais A Inglaterra ainda joga hoje Contra o Nova Iguaçu Moluso Brasileiro na ilha Domina o Flamengo João Gomes Volta a bola pro Everton, toca a bola, rubro negro João Gomes Protege, tá aí o craque do jogo, Betfair João Gomes Bruno Henrique, domínio bonito Tapa na frente